Esse arco vem mostrando a força do povo brasileiro que não quer retrocesso, que não admite golpe. A gente está aqui para dizer que a gente quer avermelhar esse país e esse país está avançando e está crescendo. Não é a crise que vai afetar e deixar os brasileiros e as brasileiras nas suas casas acomodadas. Estamos nas ruas para dizer que não tem golpe. É importante colocar que essa galera aí quer higienizar a sociedade brasileira. Ela quer dizer que travesti transexual não pode frequentar uma escola. Ela está dizendo que as mulheres não têm o direito de igualdade. E essa manifestação de hoje é oposto a isso. Temos que avançar nas nossas pautas mais progressistas. Temos que dizer que as mulheres sim têm o direito igualitário aos homens. Que as travestis e transexuais têm o direito de cidadania plena. Que as pessoas LGBT também têm o direito de cidadania plena. Quer dizer que esse acúmulo aí colocado nessa frente radicalista, fundamentalista, beirando ao nazismo, a gente não pode admitir na sociedade brasileira. Quer dizer que a democracia desse país não admite isso. Ela não admite retrocesso em pauta nenhuma. É por isso que a gente está nas ruas. É porque a gente está replicando cada dia mais a nossa pauta como pauta central para a construção verdadeiramente de um país aí cada dia mais democrático.